Música A Organização Mundial da Saúde divulgou a edição 2018 do Relatório Mundial da Tuberculose. O documento aponta que os esforços globais para eliminar a doença ainda não são suficientes, o que levou a ONU a pedir uma mobilização sem precedentes de compromissos nacionais e internacionais para acabar com a doença infecciosa que mais mata no mundo. Tuberculose, mobilizar para eliminar, é o assunto do Sala de Convidados de hoje. Música Música Para conversar com a gente estão no estúdio Márcia Leão, coordenadora da Parceria Brasileira contra a Tuberculose Stop TB Brasil, Patrícia Canto, médica, pneumologista e assessora da Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde da Fiocruz, Alexandre Milagres, médico tisio-pneumologista da Fundação Ataúfo de Paiva, e Carlos Basília, psicólogo social e coordenador do Observatório Tuberculose Brasil. E você também é o nosso convidado. Participe fazendo perguntas e comentários. Utilize o nosso site, canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122. A ligação é gratuita. No final de setembro, a ONU realizou a primeira reunião de alto nível sobre tuberculose. O objetivo foi promover uma espécie de consenso de recomendações para eliminar a doença até 2030. Música No imaginário popular, a tuberculose é muitas vezes lembrada como uma doença do passado. Mas a edição 2018 do Relatório Global sobre a Doença, divulgado pela Organização Mundial de Saúde, mostra que ela está mais presente do que nunca. Só em 2017, a tuberculose foi responsável por mais de um milhão e meio de mortes no mundo. E um quarto da população pode desenvolver a doença. A situação preocupa as autoridades de saúde, motivo que levou a ONU a realizar uma reunião de alto nível sobre o tema. O encontro contou com a participação de aproximadamente 50 chefes de Estado. É a primeira vez que as Nações Unidas traz a si uma discussão sobre um problema de saúde, depois do impacto da epidemia da AIDS no mundo, que já foi objeto, e que chefes de Estado se comprometam com o objetivo lançado pela Organização Mundial da Saúde de controlar e erradicar na maior parte do mundo a tuberculose. Apesar de, no âmbito global, a incidência da tuberculose estar diminuindo, o número de casos ainda é considerado muito alto. 10 milhões de pessoas desenvolveram a doença em 2017, e o número de novos casos tem reduzido a uma média de 2% por ano. Um ritmo muito tímido, especialmente quando se considera que a meta da OMS é eliminar a tuberculose até 2030. Na avaliação de Margarete Dalcomo, que representou a Feucruz e o Brasil na reunião da ONU, um dos grandes ganhos do encontro foi o reconhecimento global da importância de uma mudança de estratégia no controle da tuberculose, que antes era focada no tratamento feito após o diagnóstico da doença. Todos os países reconhecem que nós só vamos conseguir reduzir 15 a 17% ao ano, que é o desejável, no número de casos por ano, se nós não esperarmos para tratar as pessoas que adoecem, e sim impedirmos que elas adoeçam. Então, o tratamento da infecção latente por tuberculose passa a ser visto como uma prioridade, e isso foi consensualmente aceito por todos os participantes dessa reunião. Márcia, Patrícia, Alexandre e Carlos, sejam muito bem-vindos ao Canal Saúde. Eu queria começar esse programa conversando com você, Márcia, que esteve nessa reunião mencionada na reportagem. Essa reunião contou com a presença de mais de 50 chefes de Estado. Queria começar perguntando para você como é que você percebe essa iniciativa da Organização Mundial da Saúde, da ONU, de convocarem uma reunião de alto nível para falar sobre tuberculose. Eu acho que o principal ganho dessa reunião de alto nível, ela, mais do que os termos da própria declaração, que foram sim importantes, mas é ter conseguido trazer a tuberculose por uma pauta, por uma agenda que a tuberculose era invisibilizada. Há muito tempo a gente luta para que a tuberculose tenha uma visão da importância, de fato, tudo o que acontece, o tamanho da epidemia no mundo, e ela não tem. Quando vem para uma reunião de alto nível uma específica sobre tuberculose, ela coloca a tuberculose dentro de uma agenda que não tinha espaço. Eu acho que isso é um dos grandes ganhos. Com isso a gente consegue começar a discutir e trazer a proposta de diversas outras ações. Também tem uma coisa importante, é que não se resume só ao dia da reunião, que foi o 26 de setembro. Todas as discussões, inclusive para a declaração que sai da ONU, como a declaração dos países, elas vêm sendo construídas desde o início do ano. Então, já há um bom tempo vem se trabalhando e a tuberculose, ela vem sendo pauta em outros espaços em que ela não tinha. E isso é importante quando a gente pensa de como é que a gente pode trabalhar a questão da mobilização para poder trazer uma resposta mais efetiva para o combate da tuberculose. O início da reportagem traz essa ideia que a população tem de que a doença ficou no passado. Você acredita que a doença, apesar de hoje ser a principal doença infecciosa no mundo, a principal em número de óbitos, ela ainda é considerada negligenciada, a gente pode dizer assim, no contexto global? Ou você acha que agora com essa reunião, Patrícia, muda um pouco essa história? Como a Márcia falou, isso ganha importância na visibilidade, porque realmente, como ela é uma doença muito associada às condições socioeconômicas precárias, às condições de pobreza, populações vivendo em condições muito ruins, do ponto de vista de aglomerados, urbanos principalmente, como as comunidades, as favelas, acontece que as pessoas acabam achando que isso não existe. Eu mesma recebo muitas perguntas, mas ainda tem tuberculose, tem muitos casos, as pessoas acabam não sabendo disso. Isso também é ruim, porque a pessoa, às vezes, fica muito tempo doente, tossindo, às vezes, e não procura o atendimento logo, porque a própria pessoa não consegue identificar que aquilo pode ser um problema de saúde. Então, acho que essa visibilidade, ela é importante para os países, principalmente no nosso país, que é um dos países prioritários para a erradicação da tuberculose no mundo, mas ele também é muito importante para que, na sociedade, a gente discuta isso e que isso possa chegar também à população. E isso é um tema corriqueiro, que as pessoas possam saber. Quando eu tenho esses sintomas, eu estou tossindo por mais de três semanas, eu preciso realmente procurar uma unidade de saúde para uma avaliação. Eu quero trazer aqui uma declaração do diretor da Organização Mundial da Saúde. Durante a reunião, é engraçado as pessoas terem essa percepção de que a doença não existe mais, porque a fala dele durante a reunião foi justamente essa. Tuberculose é uma praga da humanidade há milênios. A doença não conhece fronteiras e todos estão em risco, mas ela vinga quando existe pobreza, subnutrição e conflito. Falar de tuberculose, Alexandre, é necessariamente falar sobre IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, não é isso? É, tuberculose é considerada, já de há muito tempo, um indicador social, né? Então, a gente vê que os indicadores de prevalência da TB nos países de maior desenvolvimento, eles estão bem abaixo dos países em médio e mais abaixo ainda que os países subdesenvolvidos. E isso é uma questão extremamente importante, porque se a gente já sabe antecipadamente que a população mais afetada é a que tem menos recursos financeiros, educacionais, sociais, a gente tem que tratar um plano que chegue a essa população. Eu vim aqui no caminho para o estúdio e vendo uma placa, um cartaz imenso que tem aqui dentro da Fiocruz, que fala sobre o direito à informação como um direito humano, né? Então, o que a gente percebe é que existe uma escassez imensa de informação. A comunicação no Brasil precisa se aperfeiçoar. A gente ganha prêmios e mais prêmios internacionais em publicidade. O leão de canes já veio para o nosso país várias vezes. E a gente precisa trazer essa expertise para comunicar saúde, porque é justamente as pessoas que têm menos recursos é que vão ser mais atingidas. Então, a gente tem que bolar planos de comunicação que cheguem lá dentro da comunidade. Com certeza. E essa é a missão do Canal Saúde. Carlos, essa reunião contou com a participação de representantes da sociedade civil. Eu queria que você comentasse um pouquinho justamente a importância da gente poder contar com a sociedade civil nesse engajamento para melhorar a resposta contra a tuberculose. Bom, acho que inicialmente eu quero parabenizar o programa, é uma fala dos meus colegas aqui, da importância de você sempre, recorrentemente, trazer um tema que muitas vezes é negligenciado, que tem muito pouca visibilidade. Apesar que nesse momento a gente tem tido várias celebridades, né? Que têm adoecido, que têm sido cometidas por tuberculose. Isso tem dado uma certa repercussão em relação a isso. Mas as informações ainda são muito ainda aquém do que a população, no geral, precisa se conscientizar. Essa questão da participação da sociedade civil, ela é fundamental em todo esse processo. E nessa nova estratégia global, que foi citada e que foi objeto principal dessa discussão, dessa conferência, da primeira conferência internacional de tuberculose nas Nações Unidas, ela foi garantida por uma expressiva participação de redes, de grupos de ativistas e de pessoas, como se diz, afetadas pela tuberculose. Seja ex-pacientes, seja parentes, seja militantes e ativistas. E com uma agenda, saindo um pouquinho do discurso biomédico, que ainda a gente tem um paralímpico muito forte ainda de tratar a tuberculose, do ponto de vista do diagnosticar, do tratado, dos indicadores epidemiológicos, mas trazendo uma discussão e uma agenda para o foco de direitos humanos. A gente sabe que a tuberculose é uma doença que causa um estigma muito forte, uma segregação, um preconceito muito grande em relação a quem adoece pela tuberculose. E isso costuma ser uma barreira muito importante para a busca do diagnóstico. O Alexandre estava colocando aqui que muitas pessoas não se percebem vulneráveis, não é só pela falta da informação, muitas vezes também é por esse estigma, que também é uma barreira, é uma negação de uma condição de ser portador de uma doença grave, que se não tratada pode evoluir ao óbito. E, acima de tudo, uma doença que é transmitida de pessoa a pessoa, isso causa um medo. E o imaginário das pessoas ainda é o imaginário do passado, onde as pessoas acreditavam que você tinha que isolar o paciente, que você tinha que esterilizar os utensílios, que você tinha, muitas das vezes, que destruir o vestuário ou a cama onde o paciente se tratava. Então, a gente tem um imaginário ainda muito pesado, muito esquematizante, que a gente tem que desconstruir isso. E aí a participação da sociedade civil é fundamental, tanto nessa perspectiva de humanizar o tema, tirar o tema só da perspectiva médica, sanitária, e trazer para as relações humanas e pessoais, comunitárias, como também para monitorar e acompanhar essas pactuações. A gente estava falando assim, do compromisso que foi assumido no nível internacional, isso não é o primeiro compromisso, desde a década de 90, a OMS declarou a tuberculose como uma doença de grande repercussão global e negligenciada. O Brasil levou 10 anos para assumir a tuberculose como uma agenda negligenciada ainda no Brasil, ou seja, que precisa de maior investimento, maior atenção, que exige dos nossos governantes, vontade política, no sentido de fazer valer os compromissos assumidos. Como disse o Alexandre, o Brasil é ficar bem na fita, se posiciona nos cenários internacionais, mas quando a gente tem que fazer o dever de casa, a gente deixa a desejar, a gente esquece as declarações, a gente esquece as pactuações, os compromissos assumidos. Então, acho que um papel fundamental na sociedade civil, sociedade civil organizada e aquela que está engajada hoje, envolvida no enfrentamento tuberculoso, é com relação a monitoramento, acompanhamento desses compromissos do Brasil e de uma cobrança muito incisiva das autoridades, dos governantes, no sentido de que, de fato, haja vontade política e que os investimentos necessários sejam feitos em todas as áreas que estão sendo apontadas, como as áreas deficitárias, as áreas, enfim, de fragilidade desse processo. Acho que o Observatório de Tuberculose, aqui da ESP, Fio Cruz, é um desses mecanismos, como é da parceria brasileira e da rede brasileira dos comitês, que são redes com uma forte participação da sociedade civil, de acompanhar, monitorar e de estar mobilizando, e o nosso tema também é mobilizar, os diversos atores para além da saúde. Você falou da questão do IDH, então você envolve outras políticas e programas, outras áreas técnicas, sociais e humanas. Então, assim, é absolutamente fundamental essa participação, como você colocou. Você queria colocar, Alexandre? Eu queria, reforçando a fala do Basília, o Brasil foi receptor de recursos entre, a ideia começou em 2003, mas até 2013, houve um processo global chamado Flundo Global Tuberculose Brasil. Os sete países mais ricos do mundo, e a Rússia, doaram ao Brasil um determinado quantitativo, para que a gente aperfeiçoasse o controle do tabaco no Brasil, envolvendo melhorias do laboratório, cuidado da informação, financiamento de organizações da sociedade civil, entre outras medidas. E aí é que eu queria voltar à fala do Basília, porque quando a gente fala em sociedade civil, a gente tem que se lembrar que a sociedade civil precisa de recursos. E o Fundo Global doutou recursos para a sociedade civil, avaliou, monitorou, avaliou e constatou que investir na sociedade civil foi benéfico para o país, para o controle da tuberculose. Eu fui um dos coordenadores técnicos desse processo aqui no Brasil durante uns cinco anos, e eu visitava ONGs, falava com lideranças comunitárias. E o que a gente percebe é que, uma vez que o Fundo Global parou de investir no Brasil, porque o Brasil mudou de patamar econômico, não poderia ser mais receptor de recursos, tinha que ser até um doador, em um determinado momento da década passada. O que a gente viu? Acabou praticamente, praticamente, o financiamento, quer dizer, a compreensão da importância e a garantia de que aquilo foi eficaz, ficou patente. Mas nós, enquanto país, ainda não introjetamos a importância de financiar as ações da sociedade civil. Tem ONGs fechando, porque não tem recurso, não tem como pagar um aluguel, um telefone. Agora, apesar dos desafios, o Brasil, o Sistema Único de Saúde, ele garante o tratamento diagnóstico gratuitos. Eu queria saber, mas só que acontece que essa realidade não é a mesma em vários outros países em desenvolvimento no mundo. Eu queria saber, considerando que outros países não têm esse mesmo direito, se essa meta da OMS de eliminar a doença até 2030 não acaba sendo audaciosa demais. O que você acha, Patrícia? É, bom, primeiro gostaria de reforçar que o SUS é uma das maiores riquezas desse país. A gente acha que é o pré-sal, talvez seja com certeza o SUS, que muitas das vezes a gente nem reconhece que somos todos usuários SUS, independente da classe econômica que seja... Com certeza. Somos todos usuários do SUS. Todos. Todas as vacinas, todos os serviços de vigilância. Então, tudo é SUS, não só aquele atendimento no hospital de emergência, nas clínicas de família, na estratégia de saúde da família, nos postos de saúde. Então, eu acho que isso é uma grande vantagem para o Brasil em relação realmente aos outros países no mundo. Talvez o Brasil seja o país em maior número de casos, assim, que tem uma condição de saúde mais vantajosa, porque realmente você ter um serviço que é universal, de acesso gratuito da população, isso facilita o controle da doença. Outra coisa, eu acho, foi a criação do programa, já há vários anos, é um programa bem sucedido, apesar das dificuldades que nós temos, do grande número de casos. Então, essa tem sido uma diretriz do Ministério da Saúde que foi acertada e a gente tem conseguido ganhos com isso. Mas a gente também, nesse momento, tem que cuidar bastante desse sistema que tem só 30 anos, então, ainda não é totalmente formado, precisa de muito investimento, mas, principalmente, ele precisa de atenção, tanto das autoridades como da sociedade. Acho que isso é uma coisa muito importante, né? Que tanto Alexandre quanto Basília colocaram aqui. A participação da sociedade é o que garante a manutenção dos nossos direitos, principalmente para a tuberculose, isso é muito importante. Gostaria de destacar, por exemplo, que hoje é um dia que está tendo uma paralisação aqui dos funcionários do município do Rio, da saúde, por conta de atrasos no salário. Isso não é uma coisa boa, isso coloca em risco todo um sistema de saúde, inclusive a manutenção do tratamento para a tuberculose. Então, a partir do momento que você fragiliza os serviços de saúde, obviamente, o controle de N doenças ficam prejudicados, em especial as doenças que são muito relacionadas a essa questão da pobreza. Às vezes, a pessoa só tem aquele dinheiro naquele dia para procurar um médico e não consegue o seu atendimento e os profissionais com isso vão abandonando o SUS também. Então, isso é uma questão que a gente tem que cuidar com bastante atenção. Márcia, para você que esteve lá na reunião e que ouviu do diretor da Organização Mundial de Saúde todas essas frases e essas falas importantes, era um consenso de que essa meta é algo audacioso ou de fato existe uma crença de que será sim possível alcançá-la? A meta é audaciosa e isso é indiscutível. Mas eu penso que uma das principais coisas que a gente entende e que conseguiu-se levar um pouco isso na reunião de acordo com os trabalhos prévios que se fez de discussão e de elaboração da declaração é que a tuberculose é uma doença que ela precisa de múltiplas respostas. Ela não é uma doença que ela tenha uma única resposta. Eu não posso pensar na cura e na eliminação da tuberculose pensando somente em remédio. Em remédio, por exemplo. Em remédio. Embora seja assim uma estratégia fundamental e principal mas a tuberculose ela precisa dessa resposta múltipla que ela passa muito por toda a questão da proteção social. Então eu preciso dialogar quando eu penso na construção da resposta da tuberculose com outras plataformas. Eu preciso pensar em habitação eu preciso pensar em educação eu preciso pensar em alimentação e isso durante a reunião de alguma forma se conseguiu fazer chegar nas cartas e se conseguiu sentir isso nas falas de alguns países. tem países que conseguiram fazer umas falas um pouco mais avante se discutiu muito a questão da cobertura universal para o restante dos países para nós Brasil a gente está muito avante da cobertura universal nós temos aqui um sistema único com acesso universal o que é infinitamente melhor do que a questão da cobertura mas a gente ainda no Brasil por exemplo precisa dialogar e conseguir avançar um pouco mais na resposta da tuberculose com essas outras respostas pensando mais na questão da habitação na questão da educação e principalmente também da alimentação porque é muito difícil a gente conseguir trabalhar adesão ao tratamento quando a pessoa não consegue ter o que comer com certeza ter que fazer o tratamento e não ter alimento fica difícil também sim a gente está se encaminhando para o fim do primeiro bloco então eu vou trazer uma pergunta que chegou da audiência o Rafael Silva de Minas Gerais está perguntando Carlos quais são os principais sintomas da tuberculose existe um sinal de alerta? eu vou pedir para passar nós temos aqui um médico pneumologista e zoologista especialista em área clínica por favor Alexandre fica à vontade a gente dá muita importância a essa questão que o nosso telespectador está trazendo porque é fundamental que a gente saiba que a gente consiga detectar tuberculose o mais precoce possível então um dos primeiros sintomas é a tosse essa tosse ela pode ter ou não secreção pode ter ou não raias de sangue mas o fundamental é que a tuberculose caracteriza muito por tosse o outro sintoma importante é a febre com uma característica agora essa tosse necessariamente se estende por mais de três semanas eu sempre ouço isso isso de fato acontece a gente gosta eu gosto até de falar em tosse por duas semanas é bom você já ir investigar sarro tosse seca qualquer tipo de tosse tanto faz e a gente fala três semanas porque mostra que é um quadro mais prolongado diferente de uma gripe que se resolve em uma semana mas se está tossindo duas semanas já merece investigação a febre é baixa em geral no final no meio para o final da tarde início da noite 37,5 38 a pneumonia por exemplo dá uma febre 40 sim tuberculose raramente da febre 40 há uma perda de apetite pela doença e a pessoa então perde também peso e um outro sintoma além de tosse febre e perda de peso é o suor um suor característico esteja quente ou esteja frio um suor noturno profuso a pessoa sua bastante de uma forma que ela não estava acostumada a suar dessa forma então esses cinco pontos fazem a gente pensar em tuberculose uma doença um pouquinho mais avançada pode também ter um pouco de dor ao respirar ou falta de ar também ao fazer um esforço mas aí já precisa que a doença esteja mais avançada e por que que é importante que as pessoas saibam os sintomas porque essa doença ela como disse o Basile se transmite de pessoa a pessoa então se você demora a fazer o diagnóstico e há casos infelizmente que a gente vive na clínica normal diária de pessoas com doença há 3, 4, 5 meses por isso que eu acho importante esse programa e por isso que é importante a informação chegar à comunidade com certeza e a gente vai continuar com esse debate o Sala de Convidados só vai fazer um breve intervalo a gente volta já já não sai daí o Sala de Convidados está de volta hoje conversando sobre tuberculose nossos convidados são Marcia Leão coordenadora da parceria brasileira contra a tuberculose Stop TB Brasil Patrícia Canto médica pneumologista e assessora da vice-presidência de Ambiente Atenção e Promoção da Saúde da Fiocruz Alexandre Milagres médico tisio-pneumologista da Fundação Ataufo de Paiva e por fim Carlos Basília psicólogo social e coordenador do Observatório Tuberculose Brasil você também é nosso convidado participe fazendo perguntas e comentários utilize o nosso site canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122 a ligação é gratuita o Brasil faz parte da lista dos 30 países com a maior carga de tuberculose do mundo o abandono do tratamento é uma das razões que impedem avanços por aqui Os indicadores gerais da tuberculose no Brasil vem melhorando nos últimos anos o problema é que esse avanço não acontece de maneira uniforme alguns lugares do país possuem uma incidência muito elevada enquanto outros apresentam índices irrisórios da doença um reflexo direto da desigualdade social temos estados que estão em melhores condições outros que não tem dados tão bons assim quando você vai para as cidades a variação ainda é maior e dentro das cidades também você encontra locais com incidência muito alta semelhante uma incidência africana e locais com incidência que a gente poderia dizer de europeia incidência baixa hoje o Brasil registra cerca de 33 casos de tuberculose a cada 100 mil habitantes índice três vezes maior do que o considerado ideal pela OMS que é de 10 casos para 100 mil pessoas só em 2016 a tuberculose foi responsável por aproximadamente 4.500 mortes no país sendo a quarta doença infecciosa que mais mata os brasileiros as últimas recomendações do ministério são bastante boas em termos técnicos o difícil na nossa opinião é justamente implementá-los com os recursos que a gente tem atualmente o ministério recomenda a vigilância de óbitos recomenda a vigilância dos pacientes com tuberculose latente avaliação de contatos mas ao mesmo tempo nos faltam alguns recursos algumas coisas de logística alguns recursos que dificultam executar essas ações mas a lista de desafios para o controle da tuberculose no Brasil não para por aí é preciso ainda aumentar o investimento em pesquisas em diagnóstico precoce e também na formação dos profissionais A universidade não nos prepara não só para a tuberculose mas a universidade não prepara o médico brasileiro para as doenças que são importantes no Brasil nesse sentido eu acho que ela é negligenciada eu acho que ela é negligenciada talvez pelos grandes laboratórios que produzem medicamentos talvez pelos planos de saúde mas ela não é negligenciada pelo Ministério da Saúde eu não considero ela negligenciada pelo Ministério houve muito investimento nos últimos anos houve um desenvolvimento nos últimos 15 anos mais ou menos a tuberculose saiu de realmente muito negligenciada para digamos hoje talvez pouco negligenciada digamos assim quando o assunto é tuberculose o abandono do tratamento também impede a promessa de maiores avanços as medicações oferecidas gratuitamente pelo SUS fazem o paciente se sentir melhor já nos primeiros meses o que leva muitos deles a deixarem os medicamentos de lado interrompendo um tratamento que deveria se estender por pelo menos seis meses no momento que ele se sente bem que ele parou de ter sintomas aquilo vai ser tão importante para ele porque ele já está se sentindo bem e ele tem um monte de outros problemas para cuidar na sua vida então ele acaba deixando de lado o tratamento de acordo com a OMS o Brasil está entre os 30 países com maior carga de tuberculose do mundo a eliminação da doença por aqui vai depender de investimento em ações capazes de acelerar a queda anual do número de casos hoje a redução gira em torno de 2,5% ao ano mas para atingir a meta da OMS esse índice precisa ser superior a 15% eu acho que cumprir essa meta até 2030 vai ser muito difícil eu acho que é uma meta ambiciosa mas não que eu discorde dela eu acho que as metas tem que ser ambiciosas para a gente chegar perto eu acho que se a gente conseguir utilizar o que a gente tem melhor e ter um pouco mais de recurso eu acho que a gente deve chegar perto Carlos trazendo para a nossa realidade para a realidade nacional o Brasil está muito longe dessa meta qual é a nossa atual situação então assim qual é o pano de fundo o contexto do que a gente começou a discutir aqui em relação aos compromissos que o Brasil assumiu internacionalmente entre os 30 países mais alta carga existe dois grandes compromissos internacionais a agenda 2030 nos objetivos do desenvolvimento sustentável que substituíram as metas no milênio de 2015 para cá aonde pela primeira vez a tuberculose está incluída dentro dos objetivos explicitada como um problema de saúde pública que está no objetivo 3 relacionado a questão de saúde e a nova estratégia global da Organização Mundial de Saúde para a questão da tuberculose e do plano global de Top-TB do ponto de vista dos compromissos a gente tem todos os norteadores a gente tem todas as estratégias expostas e bem colocadas e o Brasil a gente é muito bom depois de vir dessa expertise de construir de assumir compromisso o nosso problema é na operacionalização disso é executar isso na prática trazer do plano para ações da realidade e isso começa com uma dificuldade que o Brasil tem de fato de transformar compromisso em vontade política e de investir para que isso ocorra por exemplo nós temos um grupo da sociedade civil organizada um grupo de trabalho que está acompanhando os objetivos do desenvolvimento sustentável é um GT das ODS do Brasil um grupo grande com vários militantes ativistas pesquisadores do Brasil e os dois relatórios que já foram apresentados o último recente em Brasília no Congresso Nacional apontam que nós estamos indo na contramão em termos de políticas públicas para avançar em todas as metas dos objetivos de desenvolvimento sustentável em particular na questão da saúde a gente está vivendo na verdade o empobrecimento da população a crise econômica a perda da renda das pessoas isso tem impactado naquilo que a gente falou aqui do IDH quer dizer naqueles indicadores de qualidade de vida da população de uma forma muito grave de uma forma muito séria e isso eu já tenho ouvido isso de vários gestores profissionais de saúde de várias outras pessoas que trabalham com políticas públicas dizendo que com toda certeza isso vai se refletir em indicadores negativos relacionados a doenças de determinação social como a rancenise a tuberculose HIV AIDS porque você tem cada vez mais uma popularização da epidemia de AIDS também que está correlacionada com a infecção do HIV então assim na verdade nós estamos indo numa direção contrária de um movimento de avançar para o atingimento dessas metas que são consideradas extremamente ousadas então o que a sociedade civil tem feito ela tem apontado essa incoerência essas divergências entre um compromisso assumido e de fato ações realizadas existe um déficit de financiamento enorme para as ações inclusive para as ações técnicas do ponto de vista para também atingir essas metas ousadas como foram colocadas a gente precisa rever pesquisa novos métodos diagnósticos novos esquemas de tratamento porque nós temos quase 100 anos de toda a tecnologia que foi desenvolvida que ainda é efetiva mas que precisa ser revista então assim o que a gente tem apontado e colocado é que a gente precisa de fato sentar e aí o tema que é mobilização fazer uma grande mobilização social no Brasil envolvendo todos os atores no sentido de fato que a gente assume esse compromisso e assume um compromisso traduzindo em vontade política e de investimentos concretos para isso além da assistência e da proteção social a pesquisa e inovação também são considerados pilares fundamentais para o controle da tuberculose o nosso tratamento hoje Alexandre ele é considerado um tratamento eficaz ou não mais tão inovador como já poderia ser como é que a gente está em termos de inovação a gente segue o esquema de tratamento brasileiro é o esquema padronizado para o mundo inteiro é um esquema que usa quatro drogas e essas quatro drogas elas são tomadas em conjunto por seis meses e em alguns casos específicos esse tempo se prolonga por mais três meses chegando a nove esse é o tratamento padrão mas é evidente que quanto mais tempo a gente a gente lida com o tratamento maior a chance daquilo que foi mencionado na matéria do indivíduo abandonar o tratamento então é óbvio e reforçando o que o Basília disse nós estamos usando hoje medicamentos que a gente usava no mundo há 50 anos há 60 anos então a indústria farmacêutica aparentemente não tem investido na medida do necessário porque se a gente tivesse um medicamento que curasse a tuberculose ou um grupo de medicamentos em dois meses a chance de você abandonar o tratamento cairia muito e a chance de curar aumentaria muito é bom a gente marcar essa questão do abandono que também foi citado porque esse é um problema gravíssimo do ponto de vista de saúde pública que antes da década de 40 do século 20 não havia medicamentos por exemplo a fundação atalto de paiva ao qual eu sou eu sou ligado ela surgiu em 1900 para apoiar pessoas que tinham tuberculose muitos faleciam e a fundação acolhia os órfãos montou preventórios na ilha de Paquetá que aqui no Rio de Janeiro montou escolas acolhia as crianças que passavam a viver lá até que a fundação passou a fazer a vacina BCG que é a que protege sobretudo as formas graves da tuberculose até os 4 anos a vacina da tuberculose é produzida pela fundação atalto de paiva para todo o Brasil o que a gente nota é o seguinte não há informação bem detalhada sobre qual é o risco de abandonar um tratamento porque quando você abandona o tratamento em 2 meses por exemplo que é o pico de abandono entre 2 e 3 meses a pessoa melhora aquela tal tosse passa a febre vai embora a pessoa ganha peso e tem o estigma ela não quer estar com tuberculose então ela acha que parando de tratar o que que acontece essa bactéria sofre uma mutação pois é e passa a ficar resistente àqueles remédios chega um ponto os abandonos podem ser tão progressivos que você não tem mais remédios hoje no mundo que combata essa tuberculose nos remetendo a época que não havia antibióticos antes do Alexandre Fleming descobrir a penicilina que não é para tuberculose mas a partir dali foram surgindo os antibióticos antes de 40 não havia então a gente tem que conscientizar as pessoas que há sim um risco grave se você abandona o tratamento porque no Brasil por exemplo a coisa de 4, 5 anos só 4% das pessoas que tinham uma tuberculose com a bactéria resistente tinham pego a bactéria resistente de outra pessoa hoje já é mais de 30 quase 40% dos casos de tuberculose resistente vem de alguém que nunca tratou tuberculose e se contaminou com a bactéria resistente quer dizer se a gente tem dificuldade de fazer o diagnóstico da tuberculose comum imagina da tuberculose resistente é maior ainda a dificuldade sim acaba que o desafio Patrícia acaba deixando de ser um pouco um desafio pessoal um problema pessoal e acaba se tornando uma ameaça de saúde pública não é isso? sim é uma ameaça de saúde pública e a gente tem que entender que nós não vamos dar conta da tuberculose no Brasil e no mundo se nós não investirmos pesadamente nas condições sociais enquanto nós tivermos pobreza miséria extrema condições de habitação ruins não vamos conseguir erradicar tuberculose no mundo o Jorge Pio falou sobre esse desafio de conseguir erradicação da doença até 2030 e eu gostaria de lembrar que na Europa na Alemanha no pós segunda guerra mundial que a Alemanha estava devastada a incidência de tuberculose o número de casos de tuberculose ao ano era o mesmo que nós encontramos hoje nas nossas comunidades mais adensadas como a Rocinha por exemplo e em 10 anos com o investimento social maciço que houve na Alemanha com a reconstrução o número de casos é o mesmo que nós temos hoje em dia nas condições sociais que todos sabemos que a Europa tem então não há a possibilidade de cura de erradicação da tuberculose sem esse tipo de investimento temos que investir em medicamentos claro em pesquisas clínicas no diagnóstico precoce nessa questão do abandono o abandono ele é maior ainda nas áreas mais fragilizadas na minha dissertação do mestrado eu avaliei isso e o que nós conseguimos mostrar foi que mesmo dentro de comunidades onde você tem uma incidência grande de tuberculose você tem dentro dessas áreas as áreas mais vulneráveis são as áreas também que tem maior número de abandonos então se nós não tivermos garantias sociais realmente investimento em habitação moradia alimentação isso é uma ilusão que a gente não vai conseguir erradicar tuberculose no mundo então não adianta se não acabar com a pobreza não acaba com a tuberculose isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem clara quer falar Carlos eu queria só contrapor um pouco tem um conceito de erradicar que é o conceito enfim que seria definitivo e os especialistas dizem que é impossível se erradicar porque você tem um contingente global de pessoas já com bacilo que em algum momento ao longo da vida podem manifestar a doença mas a gente pode controlar a doença eu acho assim a gente pode melhorar os nossos indicadores coisa que a gente não faz por exemplo quando a gente olha para esses territórios as comunidades mais pobres as periferias as favelas e as populações que são consideradas mais vulneráveis população em situação de rua população prisional as pessoas com HIV população indígena você tem um mapa um diagnóstico muito preciso e muito claro do problema quando você vai ver as respostas em relação a intervenção nesses espaços nesses territórios elas deixam a desejar quando a gente vai olhar para a atenção básica quando a gente vai olhar o que está acontecendo no município do Rio de Janeiro como a Patrícia citou que você está tendo um desmonte da atenção básica uma atenção básica que vinha se qualificando que vinha aumentando a cobertura que vinha alcançando o maior número de pessoas você está vendo hoje um retrocesso nessa perspectiva isso de fato vai impactar negativamente com novos casos e com casos agravados e evolução para óbito da tuberculose quando a gente olha para os dados da tuberculose em termos de país eles são graves mas quando você vai olhar para determinados populações e territórios a iniquidade ela se coloca de uma forma muito dramática porque de um modo geral qualquer um cidadão uma doença que se transmite por via aérea pode se infectar mais ou menos enfim mais rápido ou mais demorado vai se diagnosticar e vai se tratar e vai obter a cura como a maioria obtém a cura quase 100% quando você vai olhar quem é que está morrendo de tuberculose quem é que está evoluindo de uma doença que é diagnosticada e tratável no sistema único de saúde gratuitamente como se diz não é gratuito mas não tem um ano específico da parte do paciente quem está evoluindo quem está morrendo de uma doença curável são as populações mais pobres são as populações periféricas são os grupos excluídos e marginalizados então você tem aí um fator de iniquidade de direitos humanos que a gente precisa chamar atenção sobre isso e a intervenção e a gente tem uma avaliação sobre isso a intervenção mesmo a gente sabendo que precisa ser feito e como deve ser feito e a gente tem bons diagnósticos a gente tem boa expertise para isso elas não são feitas com a intensidade e com a qualidade que poderiam ser feitas quando você vai olhar para essas comunidades a gente dialoga aqui no entorno de Manguinhos na Rocinha no Complexo do Alemão em todo o entorno de favelas e periferia você vai ver que a intervenção social e aí também a intervenção sanitária ela deixa a desejar ela não é na dimensão necessária que poderia ser feita então assim os compromissos assumidos eles não estão sendo traduzidos em ações concretas no sentido de não erradicar mas de melhorar os indicadores e da qualidade de vida dessa população que está sendo afetada pela tuberculosa uma doença ainda negligenciada e uma morte evitável quando ali mostrou o vídeo quase 5 mil óbitos a cada ano morte anunciada que poderia ser evitada isso é um crime em termos de saúde pública em termos de cidadania a gente a gente tem desde o ano passado o plano nacional para o enfrentamento da tuberculose metas estabelecidas pelo ministério da saúde e no Jorge na matéria fala que apesar de todos os acordos existem ainda desafios inclusive de logística mas me parece que apesar de todos os acordos de todos os planos traçados de tudo que é escrito enquanto esse pilar da proteção social não for um pilar resolvido me parece que a gente vai continuar fazendo programas sobre tuberculose aqui no canal saúde é isso né é realmente o grande lacuna que tem é na questão da proteção social sim a gente entende que tem que ter incentivo para pesquisa desenvolvimento iniciação tecnológica isso é fundamental até porque como o Alexandre mesmo quando ele começa a falar sobre a questão da tuberculose multiresistente que vem acontecendo precisa sim de mais pesquisas mas o problema da proteção social é o maior nós não conseguimos chegar efetivamente as pessoas que elas cumpram todo o tratamento e hoje em dia um dos maiores casos de óbito das pessoas que vivem com HIV AIDS é a tuberculose já há algum tempo não? há algum tempo é uma maior causa de óbito e a gente não consegue fazer com que as pessoas consigam se tratar mesmo tendo tratamento disponível na rede nós temos um problema seríssimo de tuberculose com a população privada de liberdade também já há algum tempo já há algum tempo e que sim existem iniciativas do Ministério da Saúde estão desenvolvendo projetos que estão sendo direcionados para a população privada de liberdade mas o problema é que não é só com a população privada de liberdade tem a rede de contatos que acontece a partir dali e que vai ampliando e nós não temos todo um aparato social no Brasil que consiga dar conta disso eu acho que nós quatro acabamos de alguma forma dialogando e concordando que o nosso maior problema é esse nós não vamos conseguir pensar em eliminação da tuberculose e em uma redução significativa dos casos enquanto a gente não conseguir socialmente pensar em toda a população que é afetada enquanto nós não paramos para pensar sobre a questão de habitação sobre a questão de alimentação como é que eu vou fazer a questão nutricional dessas pessoas onde elas moram como é que eu melhoro essa condição toda não só de ter uma casa mas a questão de saneamento a questão da higiene das pessoas nós não vamos conseguir ter uma resposta efetiva e entra sim também a educação aí a gente não pode esquecer do braço da educação porque nós precisamos que as pessoas também sejam informadas e consigam para isso ter toda uma cultura de educação para trabalhar a questão da prevenção da tuberculose e conseguir chegar ao fim do tratamento então a resposta é a proteção social é como é que eu consigo fazer com que as pessoas tenham acesso à alimentação como é que elas tenham acesso ao transporte a gente está aqui falando de tratamento mas eu tenho pessoas que elas não conseguem sair das suas casas e ir até a unidade de saúde porque elas não têm recursos para pagar o deslocamento então assim a gente precisa desde iniciativas que são governamentais de âmbitos locais de conseguir transporte gratuito conseguir um passe para que a pessoa vá fazer o seu tratamento e vá até as unidades de saúde até sim a questão de alimentação e o melhor local eu li em algum lugar que o ideal seria que o tratamento da tuberculose estivesse totalmente incluído na atenção primária PSF assim para que justamente não houvesse esse desafio das pessoas terem que se deslocar isso é uma realidade também muito distante ainda como é que isso funciona Alexandre? Olha, isso já é o que está acontecendo na prática o grande problema é o desmonte quer dizer o Rio de Janeiro por exemplo vou falar da cidade onde eu vivo o Rio de Janeiro foi um dos últimos estados a assumir a importância e investir em atenção básica até 5 anos atrás acho que era 4% Patrícia me corria enquanto que eu já 8 anos atrás era 3% a cobertura sim há 5 anos atrás e aí a gente passou no intervalo de tempo relativamente rápido para 70% de cobertura 75% de cobertura o que foi um ganho inclusive para o tratamento da tuberculose mas o que a gente tem visto é que duas coisas primeiro a capacitação dessas equipes da saúde da família em tuberculose eu tenho visto que deixa a desejar precisa de massificar mais a formação dos médicos no acompanhamento exatamente uma das coisas que acontece é que você hoje treina um profissional ou uma equipe porque a ideia é de trabalho em equipe e amanhã essa equipe não está mais lá então eu acho que a gente tem que valorizar não só como Patrícia Patrícia mencionou que o brasileiro precisa valorizar o SUS a abertura das Olimpíadas de Londres dentro da festa houve um espaço dentro da festa que era o sistema nacional de saúde inglês o NHS quer dizer a população inglesa dá um valor tão grande a sua saúde pública que coloca numa festa que passa para o mundo inteiro e aqui no Brasil a gente ouve muito piadinha do SUS essa aqui é o SUS tem plano a isso eu acho que a gente tem que mudar essa característica nossa entender que o SUS é o que a gente tem de mais importante uma deputada inclusive federal de Brasília Erika Cocay disse que o nosso SUS tinha que ser tombado como patrimônio histórico da humanidade quer dizer e é citado pela OMS como um dos grandes exemplos de serviços de saúde que dão certo então eu acho que sem dúvida inclusive na questão do transporte que a clínica da família como está dentro da comunidade muitas vezes você prescinde de uma condução agora a gente não consegue barrar o desmonte o Estado brasileiro está sob desmontes sucessivos a Anvisa está com dificuldades o IBGE para fazer levantamentos adiou a PENSE a pesquisa de saúde escolar adiou a PENSE que seria feita em 2018 para 2019 porque não tinha recurso a gente perde leito fecha a clínica da família a perspectiva que o Rio de Janeiro é importante falar não só porque estamos no Rio de Janeiro mas o Rio de Janeiro é um dos estados prioritários para o controle da doença aqui no Brasil tem indicadores bem de muita atenção para o Ministério para esse país e a perspectiva é que nós terminemos na cidade do Rio de Janeiro o ano de 2018 com queda na cobertura da atenção primária para 50% dos 70% que nós chegamos a alcançar como o Alexandre falou então a situação é alarmante realmente você queria colocar Carlos? eu queria a gente está vivendo um momento de eleições um momento político eu queria chamar a atenção por um aspecto que é a gente estava falando tuberculose enquanto um tema negligenciado aquele que não tem atenção não tem foco que não é priorizado eu me dei o trabalho de ler os programas dos governos tuberculose não aparece nos programas é como se ela não existisse aparece HIV AIDS inclusive compromissos assumidos com alguns candidatos com o movimento social de AIDS mas a tuberculose ela não conseguiu inserir o tema como um tema importante numa agenda a ser priorizada a gente estava falando do plano nacional o plano nacional é perfeito você vai olhar o plano nacional que ele é fundamentado no plano da OMS aí o Brasil faz uma releitura e adequa tecnicamente mas a questão é que você não diagnostica não traça não controla tuberculose em Brasília que aliás os indicadores de Brasília são pífios são nos estados e nos municípios como o Rio de Janeiro que tem o pior indicador de mortalidade do país o estado do Rio de Janeiro é onde mais a doença que é curável evolui para o óbito onde mais se morre tuberculose e é o estado onde mais se tem um crescente número de casos da forma resistente essa que o Alexandre colocou que é a grande ameaça global que seria voltar ao século 18 início do século 19 onde ter tuberculose significava uma sentença de morte praticamente isso é o risco da ameaça da tuberculose no mundo por isso essa mobilização atual mas quando a gente vai chegar nos estados e nos municípios a gente vai ver que aquele plano nacional o internacional elas não se traduzem de ações os recursos são mínimos os programas a equipe são deficitárias você não tem material para fazer mobilização para trabalhar a agenda e os recursos para deslocamento para capacitação para supervisão são pífios então de fato a expertise na construção de um plano e de uma estratégia ela não se transforma ela não se desdola em ações objetivas e concretas nos estados e nos municípios e assim eu acho que a gente precisa fazer uma crítica que não basta que o ministério da saúde publique planos e estratégias eu acho que ele tem que incidir mais do ponto de vista político e técnico mesmo considerando que a gente cobra a autonomia dos estados etc mas incidir mais pressionar mais cobrar mais no sentido de que aquilo que é pactuado aquilo que é de fato é necessário ser feito que seja porque o que a gente vê na prática é que a tuberculose nos estados e no município ela está completamente negligenciada e abandonada em relação às populações mais vulneráveis a gente vê que os desafios são muitos principalmente se a gente considera que 2030 está logo ali a gente fala 2030 mas 2030 está logo ali eu queria agradecer a participação de vocês aqui no sala de convidados foi um prazer recebê-los e acho que o que fica da nossa conversa aqui é que o controle da tuberculose passa necessariamente por esses três pilares de assistência pesquisa e inovação mas especialmente proteção social eu agradeço a presença de vocês aqui muito obrigada viu se você quiser baixar ou compartilhar esse programa entre no nosso site www.canalsaude.fiocruz.br você também pode acompanhar o canal saúde no facebook e no twitter o salão de convidados contou com a colaboração da NBR a gente se vê na próxima semana até lá o salão de convidados e no o salão de convidados